Música Tem alguém aí? Então vem comigo! Oi gente linda! Quem me segue que tá aí do outro lado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar os recebidos Vult que chegou aqui em casa e eu tô muito, muito, muito feliz. Confesso que esse vídeo já era pra estar aqui no canal, só que devido a Beauty Fair eu não tive tempo de gravar, nem de editar e nem de colocar no canal. Mas eu não ia deixar de gravar ele, porque é uma forma de agradecimento e também eu preciso mostrar pra vocês a novidade da Vult que chegou aqui em casa. Então vamos lá pra esse vídeo não ficar longo. Eu quero agradecer gente, porque já é o terceiro press kit que a Vult me envia e cada vez que chega eu fico assim numa felicidade que... Meu Deus, não acredito! E é muito bom, eu quero agradecer a Vult por acreditar no meu trabalho e continuar confiando nele. Enfim, vamos lá pra ver o que foi que chegou aqui em casa. Veio dentro dessa caixinha. Eu já até postei foto no Insta do blog, eu vou deixar um nome aqui pra vocês, de algumas coisas que chegou. Não mostrei tudo, porque eu gosto de mostrar assim tudo mesmo em vídeo, porque eu acho que fica muito melhor pra ver e eu consigo explicar melhor pra vocês as coisas. E aí veio essa bolsinha, na verdade vieram duas bolsinhas e um folhetinho. Olha gente, é uma bolsinha assim muito fofinha, ó. Aí aqui, ó, a gente abre e aqui dentro, ó, vieram alguns esmaltes. Eu vou falar pra vocês quais são. Então, veio o tafetá. Esse esmalte, gente, é muito lindo, maravilhoso. Eu já usei ele duas ou três vezes, não me lembro. Veio o lookbook, que é um tom de pink. Veio também o chiffon, que é um tom de nude. Figurino, que é um tom de azul claro. Alta costura, que é meio verde, escuro, meio grafite. Não sei explicar, gente, essa cor. É uma mistura. Olha aí no vídeo. E veio o dress code, que é um tom de roxinho. E aí, dentro dessa outra bolsinha, veio a novidade da Vult. O lançamento maravilhoso, que eu já usei, já aprovei. E já tô indicando pras pessoas, que são as canetas para as sobrancelhas. Olha. Vou ler aqui rapidamente pra vocês. Sobrancelhas definidas e bem desenhadas fazem toda a diferença na maquiagem. Por esse motivo, a Vult desenvolveu a caneta para as sobrancelhas, exclusiva para tonalizar, definir e corrigir falhas nas sobrancelhas. É fácil de usar e a prova de erros. Disponível em duas cores, que se adaptam às mais diversas tonalidades de pele. As canetas para as sobrancelhas Vult proporcionam preenchimento e definição de forma precisa e extremamente natural. Com acabamento de longa duração e secagem rápida. E elas são nessas duas cores, ó. Nesse mais clarinho e nesse mais escuro. Tom 1 e tom 2. Esse aqui, gente, o tom 2, que é o mais escuro, é o que eu costumo usar. Inclusive, é o que eu estou aqui. Eu usei essa caneta na Beauty Fair, gente, nos 4 dias de feira. Ela não é uma caneta que se você passar a mão vai sair, não sai. Ela só sai com demaquilante. Ou seja, você pode suar que ela não vai sair, não vai borrar a sua sobrancelha. Muito melhor que sombra, né, gente? Porque a gente sabe que a gente preenche com sombra e aí se sua, fica cagado. Se a gente passa a mão, borra tudo. Então, com essa caneta, você não vai correr esse tipo de risco. Porque esse produto só sai realmente com demaquilante ou se você lavar o rosto com sabão. E aí, veio aqui também uma cartinha da Vult. E aí, diz assim, olá, tudo bem? Você está recebendo mais um dos incríveis lançamentos em maquiagem que a Vult traz para o mercado. São as canetas para sobrancelhas, itens perfeitos para quem necessita de correções com acabamentos discretos, refinados e sutis. Exatamente, gente. Não fica nada assim super hipermarcado. Inclusive, uma das pessoas que eu encontrei na Vult perguntou pra mim se eu tinha feito micropigmentação recentemente. Ou seja, pra vocês verem que o acabamento fica muito bonito. Fica, tipo, super desenhadinha, sabe? Se você gosta de sobrancelha marcadinha, desenhadinha, você vai amar esse produto. Devido ao grande sucesso que a coleção de esmaltes vem alcançando, estamos enviando também algumas unidades para você experimentar. Caso ainda não tenha feito. Vale lembrar que todos os esmaltes Vult são desenvolvidos com a tecnologia UBS. Uniformidade, brilho e secagem rápida. Esperamos que você curta Kisses, David, Fernando e equipe Vult. Muito obrigada, Vult. Eu amei, de verdade. Olha aqui, ó. Já tô usando e tô apaixonada. Os esmaltes eu já conhecia, já sabia que são, assim, maravilhosos. Realmente, secagem rápida. É muito bom. E as canetas, gente, que é o lançamento, eu tô morrendo de amores, porque realmente é muito boa. Ela fixa muito bem e dura muito. Então, isso é maravilhoso pra gente, né, que quer sair de manhã bonita e voltar à noite bonita. Então, a Vult lançou um produto que a gente precisa ter. Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra te indicar esse produto. Caso você não conheça, agora você já tá conhecendo. Então, vai numa perfumaria, procura essa caneta pra você comprar. Provavelmente na Ikezá, que vai ser muito fácil de encontrar. Então, pode garantir a sua que, com certeza, você vai gostar. Eu vou fazer o swatch dela aqui na minha mão, pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, primeiro eu vou passar a cor 1. Olha como que a pontinha é, gente. Super, hiper precisa, olha. Pra fazer o desenho é muito fácil. Ó. Tá vendo como é fácil desenhar? Agora, eu vou pegar a cor número 2, que é a cor que eu uso, a cor mais forte. Ó, vou passar aqui em cima. Tá vendo, gente? É... Deixa super discreto, sabe? A gente preenche e fica maravilhoso. Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu usei foi pra ir pra Beauty Fair e eu fiquei com um pouco de medo do resultado, né? Ai, meu Deus, como que eu vou ficar lá? E depois que eu percebi que foi super tranquilo, eu só tô usando isso, gente. Não passei mais a sombra na sobrancelha pra preencher. De tão bom que é. Então, você precisa comprar uma, porque você vai amar. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Se você quiser que eu faça uma resenha dessas canetas, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu posso vir, né, sem preencher nada da minha sobrancelha. E preenchendo junto com vocês, pra vocês entenderem melhor como é que eu faço e tudo mais. Pra vocês verem a facilidade, tá bom? Só deixar aqui nos comentários que eu vou amar fazer, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela pra vocês me seguirem. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Um beijo no cora de vocês. 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 Um beijo no cora de vocês.